O meu amor foi embora De olho no pra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de piano Tô feliz vivendo assim Na dor eu bordei um fim Tristezas joguei no chão Saudade eu mandei embora Soledão cortei de espora Como fãs do campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião é boi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Penanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que tá na cama Paixão de pião é boi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Penanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que tá na cama E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Oi!